Uma semana para o CR do Tanato chegar aqui no Servidor Global, e aí como é que tá o seu hype? Vamos comentar um pouquinho mais sobre isso também, vamos falar sobre o banner da semana e também vamos dar aquele all-in na minha conta principal, porque né, eu ainda não peguei o cagarro então é hoje que a gente vai conferir se vai dar boa ou não na minha conta principal Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji, Sexy Awake, então bora lá! Vamos falar um pouquinho então do primeiro tema né, que é o do Tanato, depois eu vou para os lembretes aqui também para vocês tá, mas falando aqui um pouquinho do Tanato e também de alguns eventos que já chegou aqui no Servidor Chinês, lembrando que eu já soltei um vídeo de spoilers da semana passada tá, quem quiser conferir aí o vídeo dos spoilers tanto para o Servidor Global, quanto para o Servidor Chinês também da terceira semana de aniversário, eu tenho isso para vocês na quinta-feira tá, mas chegou alguns eventos novos nada demais, chegou aqui a skin da Sasha para a gente pegar na Pedra Onisciente também, beleza? Temos aí o Gacha, esse daqui também é Vontax Estelar né, que deve ter atualizado a Vontax Estelar esse aqui é o mais top né, das armaduras, como eu já mostrei aí esses eventos na semana passada eu tô pulando rapidinho, esse aqui chegou novo, que a gente consegue pegar alguns diamantes aqui selecionando as deusas, vamos pegando alguns coraçãozinhos, já rolou aqui esse evento no global também então aqui ó, vários diamantes, não sei se no global vai estar desse jeito mesmo, a gente pega aqui algumas missões ganhamos florzinha e nas florzinhas a gente ganha muito diamante, bem da hora, esse evento, esse aqui é do pavilhão né, de música que chegou mais um pavilhão aqui para a gente, então seria isso, deu uma melhorada, eu tinha falado que na atualização da terceira semana de aniversário estava bem mais ou menos, mas eles deram uma melhorada pagada nesse quesito também, ok? Entrando aqui no nossa lojinha, olha só o que que chegou aqui tá Natão, eu comentei semana passada no meu vídeo de sumo do cagarro na minha conta secundária e poderia chegar o cagarro na semana que vem né, era duas semanas, semana passada, agora falta uma semana, poderia ser o bug? Poderia, mas como chegou aqui no servidor chinês eu acredito que vai chegar no global também, porque até mesmo no global, já tá as peças do Ogseus, vamos dar aquela migrada aqui ó, para o servidor global, que inclusive já foi anunciado oficialmente que o banner será do Afrodite Divino né, que eu tinha falado pra vocês também no vídeo de vazamentos né, então tá tudo certinho por enquanto, como é a maioria das semanas. Afrodite Divino é um personagem que dispensa comentários, é um personagem que sempre tá no Jamiel, no Eduardo Galácio já é um dos DPS mais banidos aí, quando eu estou jogando também, isso mostra tão perigoso, ele é, fora que é um dos personagens mais jogados, pelo que eu vejo aqui no servidor global, o meu tá desse jeito, tá mitando muito, tá ok? E quem não tem ele, eu recomendo muito que corra atrás, ele tá assim, como top 3 DPS aí do game e vale muito a pena correr atrás do Afrodite Divino. Então, né, para mais informações, dá uma pesquisada, nem play Afrodite Divino, você vai ver a review, vai ver dicas e também vários vídeos de PVP, deve ter, sei lá, uns 10 vídeos só do Afrodite Divino aqui no YouTube no canal, beleza? Então dá uma colada aí que é sucesso o Afrodite Divino. Falando um pouquinho de lembrex aqui aqui também, não esqueça de vir aqui no dividir, para você pegar mais geminhas, pegar aqui a sua, seu upskill semanal, tá certo? E aqui no mercado também, pegar o seu pacotinho de 10 diamantes, né, para você ganhar mais 100 de vigoura aí também. E também não esqueça de fazer o campeonato de cavaleiros, são gemas gratuitas e fragmento de Libra Azul, de segunda a quarta-feira, né, quanto mais ranqueado é nos duéros galácticos, melhor vai ser a recompensa aqui de gemas, tá certo? E caso você seja classificado, quinta e sexta-feira, você também poderá repetir essas recompensas também, tá certo? Eu já ia falar referente ao PVP Melee, né, mas nós teremos ainda mais um fim de semana do PVP Melee, e quem não viu, soltei ontem, né, o vídeo meu de gameplay do PVP Melee, e também, né, teorizando aí que o Alone pode chegar sim com o PVE Melee, né, de aniversário do nosso Sansei Awakening 4 anos, então fica ligado também que quem tá precisando de uns livrinhos azuis aí, talvez possa chegar aí o Alone, eu explico mais aqui nesse vídeo, tá certo? É, vamos lá, falando também do próximo, o Cagarro, que já tem review aqui do canal, hoje à tarde eu devo fazer live de duas às quatro lá no canal de lives, link na descrição também, porque a gente vai pegar o Cagarrão, e hoje à noite eu devo trazer aí talvez uma review dele ou amanhã, beleza? Então fica ligado referente a essas informações aí, que a gente vai passar aí o veredito do Cagarro hoje ou amanhã. E apresentando aqui no servidor global, se a gente chegar aqui, ó, na loja de armadura, estamos no Oogseus, que é o precedente, né, precedente não, é o anterior ao Thanatos na rotação. E como a gente viu que tá lá no servidor chinês, já tem as peças, pô, será muita sacanagem do Thanatos não chegar. Lembrando que a próxima atualização, se eu não me engano, ela já é... não teremos atualização, né, na próxima atualização, ela já veio aí as informações. Então acredito que semana que vem, se eles lançarem alguma atualização urgente pra não ter o Thanatos. Eu estava com a expectativa que chegaria aí no dia 11 de setembro, por causa que é o mês do aniversário e tal, mas, pô, se chegar antecipado, a gente não se importa não, né, cá pra nós. Porque lá no servidor chinês eles já tem Artemis, a gente ainda não tem Artemis aqui do global. Então tem essa diferença aí para o lançamento do CR do Thanatos lá no servidor chinês. Mas é isso, a gente tá se iludindo aqui um pouquinho, um pouquinho, né, vamos ver se isso vai mudar ou não. Mas a próxima segunda-feira eu tô com mais expectativas que pode acontecer. Eu não vou colocar 100% para eu não ter aquela decepção na próxima segunda-feira. Mas eu fiquei com mais expectativas sim, com a pressão ali do nosso Thanatos, né. Então vamos abrir aqui três baús e vamos começar aquele all-in no cagarro, né, pra eu tentar pegar ele aqui na minha conta e fazer o nosso veredito do cagarro. Tentei na minha conta secundária, mas não rolou. Ele tá com muito pouco DPS e farm de Cosmo lá no farm. Então é isso. Eu estou aqui com 71 fragmentos, falta 50. Vamos ver com quantos tiros eu vou pegar aqui o cagarro. Até hoje eu não vi o ícone dele aqui, né, do cagarro. Então a gente não vai ficar procurando aqui. Vamos no Fênix, né, cara. Fênix que é o futuro dele aí. Então foi aí as primeiras dez. Os fragmentos até que foi razoável. Eu postei as minhas diárias, né, de quarta a domingo lá no meu canal de lives também, sempre abordando algum conteúdo, algum tema em cada vídeo. Então tem cinco vídeos lá pra quem quiser ver também e não tá acompanhando no canal de lives, ó. Começamos aí com três. Muito boa. Vamos compartilhar aqui pra ganhar aqueles 30 diamantes que não faz mal a ninguém. O faraó que eu vou fazer testes com o faraó também. Então quem acompanhar a live ao vivo vai ver eu jogando com o Lune, vai ver eu jogando com o faraó. ó, esses aí seriam os meus principais testes, né, e fazer build retranca. Ó, o Devator é ok. Ó, três fragmentos tá bom, hein. Build retranca, build tentar OTK na roda da 1, né, atacou, ganhou. Então eu vou fazer pelo menos umas quatro builds aí pra testar com eles aí. Eu trago meu veredito em breve pra vocês, tá certo? Então mais três fragmentos. Se vir em três em três eu não vou achar ruim também não, hein. Não vou achar ruim de forma alguma. E lembrando também que o a live, quem não puder participar vai ficar salvo lá a live também. Agora é passar farmando amizade. Poxa, só três. Que delícia, cara. Poxa, tá top, hein. Tá top. Os meus sumos aqui. E eu tô muito animado porque teremos aí o Tanatão, que é muito ruim usar o Tanatos contra o Cagarro, né. Então vai ter banimento aí também. Cara, opa, veio um Tanatão. Que delícia. Olha só, veio um Tanatão, um Shiryu Divino, nem preciso mais. Ah, meu Shiryu Divino já tá... Ele vai ficar 5, 5, 5, 5, 5, né. Acho que tá 5, 5, 4, 5. Meu Shiryu Divino. Então foi ali. Pô, quando vem SS é muito bom. Poxa, os fragmentos agora tá assim, tá top, né. do Cagarro. Será que eu vou pegar ele com... Com 300 gemas, mais ou menos? Se vier desse jeito, acho que ele vai vir com 300 gemas, contando já o cálculo da restituição. Olha só 3 e 2, cara. Eu tô elogiando muito, vai começar a flopar. Mas confia, confia. Nossa, veio Luna, hein. Pô, se viesse o Cagarro agora, talvez eu poderia pegar um puro amizade, né. Eu acho que eu consigo pegar 3 amizades dele. Aí daria 9, 18, 27 fragmentos, que é o que tá faltando agora. 27 fragmentos. Se eu pegar mais um Cagarro, um Cagarro agora eu economizo um upskill. Ó, veio mais 3 fragmentos. Top. Mas pode vir um Cagarro. Gostaria de combinar um Libra Azul. Afinal de quanto a gente tá aí, pra vir um SSVX e também o Acheronte, que eu estou bem interessado em pegar o Acheronte. Dois fragmentos. Ah, é. Eu ainda tenho 3 da restituição, né. Então tem que dar cheiro até em ter a 117. Não posso esquecer disso. Já tava me esquecendo. Mais 3 fragmentos. Poxa. Tá generoso hoje. Hoje tá generoso. Hoje tá generoso, galera. Vou fazer os cálculos aqui também de quantas gemas eu peguei, tá certo? Mais 3 aqui também. Que tanto de 3, cara? Que tanto de 3? Você vai dar mais uns 40 tiros? Eu acho que vai dar pra fechar. Pô, faltando brilhar, né. Tá vindo fragmento, mas os SS aqui tá flopando, mas o SS. Nossa, o Malone, o Malone que ainda é 1544 até hoje. Não, ele é 1445, alguma coisa assim. Poxa, o Malone. Dois SS. Já, nossa, já tô feliz. Se não vim em Poseidon Athena e Rags, tá ótimo, né. Porque como eu tô comprando a skill deles no volume. Quem acompanha os vídeos segunda-feira, vê que toda... Vê se tem a rotação deles, eu pego, né. Opa, o Taurão Paia, né. Esse Taurão é muito Paia. 111 fragmentos. Então, beleza, vamos lá. Só falta mais 6 aqui, então, pra gente ver quantos tiros que vai ser. Opa, talvez falta só 2 agora. Só falta 2. Só falta 2. Até agora não veio nenhuma vez menos de 2. Vamos ver se a última aqui vai vir menos de 2 ou não pra gente. Olha só. Veio 3. Ih, deu boa demais, cara. Pelo menos pro fragmento, eu acho que agora... Eu vou fazer os cálculos, né. Mas eu acho que agora vai dar boa. Blocação temática. 380. Então, vamos fazer o cálculo, né, galera. Vamos fazer o cálculo. Pegando o calculador aqui. 380. É, eu tenho que pensar em... São 7 que eu ganho de restituição por dia. Então, é 7 vezes 6. 3, 42. E eu ganho também 60, 100 e 200. Deixa eu ver. Se eu tenho alguma outra aqui. E 300, né. Então, aqui é... Cadê aqui? É 10, 20 e 30. Então, deu 72. Né? 30 mais 42, 72. Olha aí, ó. 380. Deu 372. 308 geminhas. Ficou baratinho esse cagarro, cara. Ficou baratinho esse cagarro. Veio generoso esse personagem aí por fragmento aqui pra mim. E lembrando, né, hoje é tarde. Então, vou fazer aquela livezinha do cagarro. Aguardo todos vocês. E hoje, amanhã, sai o meu veredito aí do cagarro. Tá certo? E tô muito hypado também com Acheronte. Então, tem que economizar aí os livrinhos do Acheronte. Ah, e também. Se você não viu algum desses vídeos, todos os quatro, eu deixarei nos carques. Comenta aí se você pegou o cagarro ou não. Como que tá o seu hype referente ao cagarro. Gostaria de saber também. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho